Oi, boa tarde, ei, o videogame tá aí no ar, um beijo pra você André, boas matérias de hoje hein, do nosso videogame, do nosso video show, quer dizer, e o videogame tá no ar então, essa semana, Vinho das Índias, a nova novela está arrebentando aí, todo mundo curtindo, começamos essa semana né, conhecer cada personagem, cada história, e quem é noveleiro já tá apaixonado, já tá se apaixonando. Por essa história, vamos ver então o que vai acontecer com cada personagem dos nossos convidados aqui, vamos ver o que vai acontecer também aqui no videogame com eles, porque hoje já é semifinal, hoje já é quinta-feira, então que venham aqui os nossos heróis, os nossos convidados que vieram para ajudar uma instituição de caridade, para vencer o jogo, Bruno Gagliasso e Marjorie Cristiano, contra Rodrigo Lombardi, Tânia Calil. Oi, quinta-feira, quinta-feira, semifinal, semana já tá acabando, vocês estão muito bem no placar, impressionante, mas como hoje é quinta-feira, eu realmente, entra ano, sai ano, começa ano, termina ano, e eu continuo com este problema a ser resolvido, que é a nossa quinta-feira. Que toda vez que tá chegando a quinta-feira, essa voz vem, e eles ficam me cobrando, faz a pergunta de quinta, faz a pergunta de quinta, e eu tenho que fazer a pergunta de quinta, não é? Então, eu vou começar com você. Pergunta de quinta é uma pergunta de quinta, o que é uma pergunta de quinta? É uma pergunta que ninguém gosta de falar, responder, não é? Se você vai responder, já até falou já, é sobre o seu coração, o seu amor, se você está namorando, casada, tipo, tivando fubá, beijando na boca, entendeu? Tudo isso. Tudo isso? Há uns anos já. Obrigada. Há quantos anos você tá com o Jairzinho? Jairzinho é ótimo, né? É Jairzinho que é da minha época, né, gente? Eu sou de época, né? Faz oito anos. Jairzinho é de Oliveira. Quanto, não? Oito. E agora tá mais completo, porque tem a Isabela no caminho, então... E terão outras coisinhas dessas? Outras. É? Vou seguir o seu caminho. É, a gente tá aí na batalha, estamos na batalha. Forte. Muito bem, muito bem, parabéns, viu? Música, então, agora para os outros convidados, que agora sim, que o bicho pega. Rodrigo Lombardi, abra seu coração e diga, como você começou o ano de 2009? Muito bem. Você começou como esse ano? Eu comecei o ano muito bem. Apaixonadíssimo. Amadíssimo. Bete, um beijo, te amo. E o meu filho, Rafinha, te amo cada dia mais, cada segundo mais. Um beijo do papai pra você. Ele até segurou o coração. Ele até segurou o coração. O coração não sair pela boca, você viu, né? Foi uma coisa assim. Leandro, Leandro, Leandro. Música, então, para o casal que está na esquerda. Bruno, Bruno. 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 Bruno, o ano começou, 2009 aí, todo mundo aí, carnaval daqui a pouco aí também. Que uma loucura. E aí, Bruno, como anda a sua vida amorosa? Tô surpresa. Tô aí também. Ele tá aí, assim como nos 2009, assim como o Carnaval, assim como tudo. Então, você vai beijar muito na boca em 2009, é isso. Olha, perguntou? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, meu amigo. Vocês, por exemplo, vão se beijar na novela. Muito. Não é? Ou não? Chorar, sofrer. É. Tudo, né? Técnico, né? Tudo técnico. O que é beijo técnico? É aquele beijo sem língua, né? Que vocês falam, não é isso? O que é que é o beijo técnico aí? Vamos lá, vamos ver cada um fala uma coisa. Você responde. Não, o princípio do técnico é aquele que você não se envolve com a pessoa, né? Ah, não tem envolvimento. Exatamente. Então, tem beijo que tem língua, tem beijo que não tem língua, mas... Sem envolvimento, apesar da língua. É. Duvido não, gente. É técnico. Veja ela aí que você vê. Técnico. É técnico. Vê se você sente alguma coisa aí. Veja ela. Eu já entendi a técnica já. Já entendi. Agora, eu vou cuidar de assunto não, Marjorie. Como vai a sua vida? E como você começou o ano de 2009? Eu vou bem. Eu tô feliz. Tô namorando também. Já há três anos e pouco. Três anos e pouco já é praticamente um... Um casamento. É. Muito bem. Parabéns. Muito obrigada. Bruno, você então é o solteiro da galera. É o solteiro da galera. Que 2009 te traga um amor. Não é isso? Isso. Muito bem. Chega de quinta-feira. Pergunta difícil. O Bruno podia escolher alguém pra dar um beijo técnico, né? Olha o palhaçado. Olha aí, o Rodrigo deu uma boa sugestão. Dá um beijo técnico no Bruno. Oi, Técnico. É técnico. Você pode beijar também. Não tem problema. É que ele tá comprometido. Mas é técnico. É que ele começa a valer a pena ver de novo. Até não vai ter fim. Vamos pro jogo. Vamos lá. Vamos lá, porque hoje é quinta-feira. Vamos emparedar alguém. Já que estamos aqui... Estamos aqui pra isso, né? Vamos começar a chutar. Vou fazer uma pergunta e vocês vão chutar um número pra responder. E quem precisa falar um número exatamente correto da resposta será o vencedor. Mas um dos mais tradicionais programas da história da PbGlobo foi o caso especial. Durante décadas o público pôde apreciar uma teledramaturgia de qualidade. Perdão, o senhor é... Carlos Pereira, inspetor federal. São cinquenta milhares, tem? Eu vou me casar com o seu filho. Não me importa que isso desagrade o seu mundinho particular. E agora saia! Caso especial! Pois é, que bom que é chute, né? Eu quero saber, de mil novecentos e setenta e um a mil novecentos e noventa e cinco, quantos casos especiais foram produzidos? No chute, um número. Mil. Menos. Quinhentos. Menos. Duzentos e cinquenta. Menos. Cem. Mais. Cento e vinte e sete. Mais. Cento e trinta e dois. Mais. Cento e quarenta. Mais. Cento e sessenta e um. Mais. Cento e oitenta e três. Menos. Cento e setenta e cinco. Menos. Cento e setenta e dois. Mais. Cento e setenta e três. Certo! Olha aí, a sorte virando o que que é isso? Duzentos e seis a duzentos e dezesseis. Estamos chegando. Vamos lá, e ó, é hora de emparedar alguém. Quem é que vai ser emparedado das equipes? Marjorie. Marjorie vai pro paredão. E a Tânia, é isso? Marjorie e Tânia? Isso. Então vamos lá, podem ir lá então, podem sentar lá atrás. Vamos com tudo. E no nosso paredão, primeira etapa, todos conhecem já há anos, só pode falar. Fala sério, se eu estiver falando uma coisa que vocês não concordam, ou com certeza, se vocês concordarem com o que eu tô dizendo. Vamos lá então. Começamos com quem tá na frente, com a Tânia. Tânia. Seguinte. Priscila Fantin dançou balé por dez anos. Fala sério. Fala sério. É? Vamos ver. Fala sério. Eu fiz ginástica olímpica por um ano, quando eu tinha nove anos de idade. Ó, 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 olha aí. Muito bem. Marjorie. A atriz Zezé Barbosa já trabalhou como operadora de telemarketing. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos ver. Com certeza. Trabalhei de muitas coisas. Aficaixa de supermercado, trabalhei em telemarketing, porque o trabalho só dignifica o homem, não é? Com certeza. Com certeza. Obrigado.